Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu fiz esse cantinho aqui do café É tudo madeiras recicladas, a mesinha, a pedra a gente mandou fazer A pedra de margem para colocar em cima E eu coloquei o que eu já tinha em casa Aqui está as cápsulas, a cafeteira, a caixa de chá que eu mesma fiz E a jainha e o açúcar Comprei essas chiclinhas para combinar Aqui eu coloquei esse nome, cantinho do café, com esse desenho Essas letrinhas são MDF Essa parte aqui mais clara, aqui da madeira, eu fiz com filtro de café usado Depois do pó seco, com filtro de café usado E a frente aqui da mesinha, também coloquei o cantinho do café Essa parte mais clara, manchadinha aqui, é filtro de café E aqui também o nome, cantinho do café em MDF Pintei com tinta esmalte a base de água marrom E depois, por último, eu passei verniz Agora vocês vão ver, durante os vídeos, como foi feito o passo a passo desse trabalho de artesanato Este é um trabalho de artesanato que estou mostrando para vocês Mas já já, já vai entrar o vídeo de uma blusa de crochê bem legal Não percam, se vocês não são inscritos aqui no canal, aproveita e se inscreve E ative o sininho para você não perder nada Assim que entrar a blusa de crochê, vocês vão receber a notificação E vão poder assistir a aula passo a passo Vamos ao vídeo? Então, como vocês viram na foto A mesinha era daquela forma E eu estou pintando ela de marrom Deixei essa parte branca Que é onde eu vou fazer um outro trabalhado nela Eu estou fazendo e decidindo na hora Não programei nada Então, vou deixar vocês com curiosidade No decorrer do vídeo Vocês vão vendo o que eu fiz nessa parte branca Pode ver que está até manchadinha de tinta Ainda está toda manchada com a tinta antiga Tá? Essa mesinha está quase pronta Aqui é um pedaço de uma janela Tá? Que é um pedaço de... Estou pegando um pouco da sombra do telhado É um pedaço de uma janela Aqui é vidro E aqui é a madeira Que é onde eu deixei também sem pintar Porque é onde eu vou fazer alguma coisa ali também Pra decorar E no vidro também Então, eu não tirei o vidro Essa parte é a que vai ir Acima da mesinha Onde eu vou pendurar a estícara Então, eu estou criando o meu cantinho do café Só com reciclagem Só com material reciclado A mesa era vários pedaços de madeira Onde o meu marido pegou e montou E criou a mesa E a janela a gente só tirou a parte do meio da janela Porque tinha uma outra volta Que é onde tinha as dobradiças presas Só tiramos a parte do meio Que é o tamanho que eu preciso pra parede Tá? Então, vamos acompanhando Pra chegar até o final E ver como ficou Aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Já tá sequinho Já pintei essa parte Agora aqui Aqui eu vou usar um pincel Cola branca Qualquer marca que vocês tiverem Coloquei aqui num potinho reciclável A cola E também filtros de café usado Já deixei secar o pó Já tirei E aqui tá o filtro de café usado Então agora eu vou cortar aleatoriamente Eles, qualquer um Vocês passam Uma escovinha pra tirar o excesso de pó, tá? Isso eu já vou fazer Tá? Estão todos assim Pode rasgar de qualquer jeito Desta forma Vou pegar esses aqui que estão limpinhos Só pra começar a mostrar pra vocês Eu vou pegar aqui A minha cola E vou passar aqui Só nessa parte branca Mas se pegar na tinta Não tem problema Porque depois que ela seca Ela fica transparente E aqui eu vou colocar O papel O filtro de café E vou colocar bastante cola Não precisa ter dó Coloca bastante E deixa o papel bem esticado As pontas que sobrar Depois nós vamos tirar Com lixa de unha Ó, botei bastante cola E vou espalhando já a cola novamente Aqui para o lado Bem generosa Assim, bastante quantidade Essa mesinha de café Vai ser totalmente reciclada Agora aqui Tem um nenê que cheirando na casa do lado Tá? Não é aqui em casa Aqui em casa não tem nenê A minha nenê tem 16 anos Tá? Ó Daí agora eu vou colocar aqui Já vou Fazendo desta forma E assim a gente vai fazendo Vocês podem deixar pedaços maiores Ou menores Aqui eu vou tirar de novo Para acompanhar essa parte de baixo Como o papel é grossinho Se errar ainda dá tempo de tirar E colocar novamente Tá pessoal? Então agora eu vou colocar Esse filtro de café Em toda a extensão Da frente E na parte de trás Assim que eu já terminar De deixar todo descolado Eu volto para mostrar para vocês Aqui onde era uma janela Aqui eu coloquei filtro de café aqui Nessa parte aqui Que é levantadinha Aqui onde era um vidro Tá? Eu coloquei por cima do vidro Não por baixo Tá? Para não aparecer a cola Eu coloquei papel de decupagem E aqui na volta Coloquei cordão de sisal Tá? Então eu comprei um papel de decupagem Com desenhos Imagens de café E aqui filtro de café Tá? Agora está com bastante sol aqui Está um pouco difícil até de mostrar Mas aqui ó A mesa Que já coloquei Os filtros de café Desse lado E do outro lado Tá? Aqui ó Naquela parte que eu tinha deixado branca Então aqui eu cortei uma lixa de unha Em três partes Essa parte amarela Que é bem mais grossa Eu faço dessa forma Aqui eu já tirei E eu só vou fazendo isso aqui ó Tá? Todas essas pontinhas E retiro o excesso Na parte de baixo também Depois Agora depois de seco Tá? Já está bem sequinho agora Tá? Depois de tudo Recortadinho Direitinho Daí eu vou ver se precisa Dar mais uma mão de tinta marrom Na mesa Se não Eu já vou passar verniz Na mesa E por cima Do filtro de café Verniz de madeira Tá? Vou passar aqui na mesa E naquela parte de cima Onde vai ficar as xícaras penduradas Depois de pronto Eu mostro pra vocês Como ficou Aqui é só uma dica de reciclagem Tá? Não quer dizer que vocês vão fazer igual Porque São peças assim Coletadas da rua, né? Que foi jogada fora Então a gente aproveitou E fez esse cantinho do café Então é só mais uma ideia Pra vocês Então já tá prontinha Já tirei Aqui as sobras Aqui Com o lixo de unha Agora só vou colocar a pedra Que meu marido mandou cortar Mandou fazer Do tamanho dela E aqui E aqui Está prontinha também A parte de cima Aqui já pintei Aqui o letreiro Falta só colar Aqui no lugar Quase pronto Então agora eu vou colocar no lugar O lugar onde ela vai ser colocada E depois que estiver tudo prontinho Eu mostro pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse trabalho Eu coloquei mais Pra vocês terem uma ideia De como reciclar material E fazer uma Uma parte de decoração Da sua casa bem legal Porque está muito em moda O cantinho do café, né? Então eu também quis fazer o meu Um beijo grande pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Não esqueça Uma blusa de crochê passo a passo Tchau